Eu não quero ser do nada Como é que eu vou amar esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar da casa Ligar tão perto assim na sua boca e na sua boca Deixa lá, e se um dia você me chamava Pra conversar debaixo de uma árvore E me encontrar que se apaixonou por alguém É esse dia, meu E justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Mábrida e Deus canta! E toda vez que você disser Eu vou esconder só O meu peito gritando te amo Mas toda vez que você disser Eu vou esconder só O meu peito gritando te amo Mas toda vez que você disser Eu vou esconder só O meu peito gritando te amo Mas toda vez que você disser Eu vou esconder só O meu peito gritando te amo Mas toda vez que você disser Eu vou esconder só O meu peito gritando te amo O meu peito gritando te amo O meu peito gritando te amo